Aprovada pela Câmara e já sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes, já está em vigor a lei que prevê a concessão de incentivos à atividade delegada no município. O projeto, que foi aprovado pelo plenário da Câmara no final do mês de novembro, altera as leis que tratam sobre a gratificação por desempenho em atividade delegada e a diária especial por atividade complementar, ambas pagas aos integrantes das Polícias Militar Civil e Guarda Civil Metropolitana que exercem a atividade municipal delegada na capital. O novo dispositivo possibilita a concessão de incentivos ao desempenho dessas atividades delegadas nas regiões estratégicas a serem definidas pelo município e no período noturno a serem pagos aos policiais que as exercem. No caso da GCM, também poderão ser concedidos incentivos por desempenho na diária especial por atividade complementar em regiões consideradas estratégicas e em período noturno. O valor nas regiões estratégicas será, por hora de atividade, acrescido de 30%. Já em relação à atividade delegada em período noturno, será acrescido de 20%. A atividade delegada permite que os policiais civis e militares trabalhem na segurança pública da cidade de São Paulo nos dias de folga da escala de trabalho. A iniciativa desta ação, que envolve as polícias, é celebrada por meio de um convênio entre o município e o governo do estado.